Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um desafio na papelaria com a Maria Clara. Vem cá. Oi, gente! E se você já está gostando da ideia, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e bora nessa! E eu que estou gravando aqui do canal Cantinho do Estudo e também patinando com Katelyn Soares. E as regras são o seguinte, elas têm que escolher as coisas em ordem alfabética. Só pode pegar uma coisa com cada letra e se pular uma letra, não pode voltar. E cada uma tem três minutos. Então, vamos lá! Seis, é par. Você começa. Ué, é par? Ah, é. Verdade. Você escolhe. Tá. Eita, nem falei valendo, mas tudo bem. Apontador. Borracha, borracha. Borracha. Ai, meu Deus do céu! Essa correria de novo. Ai, meu Deus! Cadê a borracha? Olha, cadê? Pegas aqui que é gigante mesmo. Borracha. Caderno. Caderno, caderno. Olha, pai! Cadê? Caderno, caderno. 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 Cadê esse aqui, Robinho? A, B, C, D, E, F. Conta bonitinho. F, 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 F. Não tem valor, mas conta bonitinho. Tem que estar completo e bonito. G. G, G, G. Ah, G eu sei. G, G. Ai, quer gominha? G. G, G, G. Oi. Nossa, o que é? Já passou um minuto e meio. O que você acha que tem com o jeito? Ah, eu sei. Grafite. Eu ia falar grampeador. Cadê ela, meu Deus? Aqui. Ok, ok. A, B, C, D, E, F, G, H. Pula. A, B, C, D, E, F, G, H, I. E. Pula. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J. J. Pula. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J. K. K. Pula. L. K, L. Nossa, acabei de passar por ela. Meu Deus. Gente, perdão por mostrar o chão e pra não mostrar as outras pessoas da loja, tá? Sim. Tá, você tem tipo 20 segundos. Tem pontenas que tem. Você tem 20 segundos. Esse aqui é de duas. L, M. Mochila. Pode? 10 segundos, pode. Pode. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, R. 3, 2, 1, acabou. Nossa, mochila eu achei muito linda. É muito linda. Vamos agora pra Raquel. Depois você mostra seu material. Eu achei muito pouca coisa. Valendo. B. Se eu vizesse esse desavio eu ia arrasar. Tem uma coisa que ninguém pensou, mas depois eu falo. B tem borracha. B. B, B, B. olha como é que a gente não ia olha como é que a gente faz, não tem valor c, caderno o que tem que entender? Eu não sei com D. E. Eu posso escolher qualquer soja. Meu Deus. Ai, é lindo esse soja. Não pode, não pode. Eu não consigo, não alcanço. Pula. Tem que se virar. Não vai, eu não vou pegar isso. E. Ai, isso soja não é bonita. Tudo bem, vai. Vou quebrar um galho. Tem aqui. Nem eu consigo tirar. Ah, então, dando mesmo, dando mesmo. Já passou mais de um minuto e meio. G. G. E. G, G. O que eu peguei. Olha o jeito que ela fica. Tá dançando? Não, não. Já sei. Gente. Ai, quer. Desculpa. Já pulou para o L? G. L. G. L. I. J. K. L. Nossa. L. M. 20 segundos. L. Também peguei aquela camisinha. Muito linda essa mochila. Né? Também. P. 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 Depois peguei o quê? P. Q. Q. 10. 9. Ai, cansei. Dá. 8. Pronto? Vamos ver agora. Como a questão não era o valor, era tipo, beleza e completice, vamos ver quem ganhou. Mochila aqui. Muito fofa de melancia. Vamos ver aqui. Esse estojo aqui. Tá pesadinho. Caderno. Essa borracha gigante, vai dar pano todo. Apontador. Grafite. Grafite. Pegou lapiseira, pelo menos? É, pegou lapiseiras. É, não ficou muito completo, né? Vamos ver o da Raquel agora. Pronto. Essa aqui é a minha mochila, gente. Eu tô apaixonada por essa mochila. Qual o valor dessa mochila? A gente falou junto. Gente, é 119. Compra. É barata. Eu mostrei essa mochila no meu vídeo de tour pela Calunga. Nossa, a minha tá assim. Tem esse estojo lindo, maravilhoso, escondido com a minha mochila. Tem esse caderno aqui, muito lindo, de lhama. Apontador, lapiseira, borracha, grafite. Só? Só. Ah, gente, então vocês vão ter que votar aí nos comentários. A Raquel vai deixar um comentário fixado. Quem der like, votou na Raquel. Quem comentar, votou na Maria Clara. Então, quem tiver a maior quantidade, ganha. Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto